Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Aberantes, aproveitou a presença de Paulo Portas em Constância para questionar o vice-primeiro-ministro português relativamente à necessária melhoria de infraestruturas rodoviárias na região, sendo que a prioridade passa mesmo pela construção de uma nova ponte sobre o Tejo. A Autarca não perdeu a oportunidade de obter explicações, o que levou Portas a confessar que o Governo tem este dossiê em cima da mesa. ...da Brantos. Mas vai ver que pelo menos há um bom sinal. Normalmente coloca-se um problema e a gente depois vai ter que tentar perceber qual é o problema. E o que agora me está a dizer foi discutido há 15 dias na reunião de coordenação do investimento. E eu mandei saber junto às Trades de Portugal o que é que era possível fazer. Não tenho nenhuma dúvida que é preciso que as empresas portadoras possam ter capacidade de escoamento dos seus produtos. E, portanto, acho que em breve terá notícias. Estou andando numa caixa na altura para conseguir que você fale. Não sei, não sei, sei, sei. Não, falámos outras coisas. Estou a par, esteja descansada. Obrigada. 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 Obrigada.